Um bebê nasceu na porta da maternidade aqui em Goiânia e quem ajudou foi um agente de trânsito, olha só. A mãe cruzou a cidade, mas a apressadinha não quis esperar. Apesar do susto, deu tudo certo. O Guilherme trabalha na fiscalização de trânsito em Goiânia há 13 anos. Ele ia multar os carros estacionados em local proibido em frente à maternidade Dona Iris quando se aproximou dele uma motorista totalmente desorientada. Ela chegou, parou ali do outro lado da avenida e desceu do carro já aqui no meio da rua com os carros passando mesmo, pedindo socorro, gritando. O mais perto que o Guilherme tinha passado de um parto foi quando os filhos dele nasceram, mas ele só assistiu. Dessa vez, precisou agir. Eu já fui pelo lado do passageiro, a porta estava aberta e ela sentada no banco do passageiro e a cena que eu dei de frente foi a cabecinha da neném já saindo. O carro estava exatamente ali onde está esse carro branco. Dentro dele, além da mãe da criança, uma amiga dela que veio dirigindo. A bebê era esperada só pro dia 15 de julho. Foi tão apressada que nasceu aqui mesmo, na rua, exatamente de frente à maternidade Dona Iris. E teve um fator complicador. Ela estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. O Guilherme ainda teve a tranquilidade de desenrolar. Quando ela saiu, ela saiu com o cordão em volta do pescoço. Eu fui com o dedo aqui, fui tirando o cordão, desenrolei, dei um tapinho ali nas costas pra ela chorar, pra ela poder respirar. Ela estava ficando roxinha. Quando ela respirou, eu entreguei pra mãe. Na sequência, os agentes já levaram a mãe e o bebê pro hospital. Surpresa nenhuma pra equipe da maternidade, já acostumada a esses episódios. Geralmente, o parto normal, ele não tem dia, nem hora e nem local pra acontecer. Então, a data estimada pra ela não era agora. Ela estava de 38 semanas e 4 dias. Iria demorar um pouquinho mais, mas ela foi bem apressadinha. Hoje, o agente de trânsito, promovido a parteiro, veio visitar a Taisla. Eles trouxeram presentes pra Cabiludinha, que nasceu com 3,180 kg e 49 cm. E receberam, é claro, a gratidão do pai. Eu, primeiramente, agradecer a Deus, né? Segundo você, foi um caba de coragem mesmo. Que nem todo homem diz que é homem, não tem essa coragem, não. Se fosse você lá, você teria essa coragem? Rapaz, não sei, vamos ver no momento, né? Às vezes devia ter. É o segundo filho da Sara. Ela conta que o marido estava trabalhando e ela já veio passando mal no caminho. Sabia que não aguentaria chegar ao hospital. Aí eu falando pra mãe do meu primo, mulher, ela vai nascer. Calma, ela não vai nascer. Eu falei, vai, ela vai nascer agora. Quando eu falei agora, eu falei, não, mulher, tira só meu short aqui, que ela tirou o short. Que eu já via com a mão segurando, né? Porque se eu não visse com a mão, acho que ela já tem nascido faz horas. Pra quem tá acostumado a ser apedrejado nas ruas por conta das multas, poder servir é um privilégio. É um privilégio pra nós participar de um momento tão especial deste como a família. A vinda de uma outra pessoa, a vida, ao mundo. E isso é um privilégio que realmente vai ficar marcado pra nós. Eu vou ser grata pro resto da minha vida, porque, tipo, eu nunca esperei viver isso. A gravidez inteira, uma gravidez desejada que demorou oito anos pra chegar. Então, eu vou ser grata. Eu vou ser grata.